Estavam com saudades de mim? Hoje vamos enaltecer uma ícone do vôlei atual, Mara do Borel, que era do Osasco e agora é de Bauru. Separamos 10 razões que tornam a Mara uma das jogadoras mais carismáticas do mundo. Vamos lá. Mara ama dar um close, mas engano se é que é um close intencional, ela é toda natural. Mara ama ensinar sobre os poderes dos 7 gramas. Mara, como ser vegana? Hoje é nosso canal da camponesa. Estamos aqui hoje para antes de esparrar malqués. Malqués. Como é ser vegano? Eu já estou preparado. Se você estiver com fome, você vem e come este pó branco. Sei lá, se errar, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Você vai tomar café que é de leite. Com leite. Deixa de ser duro. Aí você vem e come alpiste. Comeu alpiste. Ah, ainda estou com o estomago vazio. Com lix, estufa. Vira um gel para que não é estudado. Vira estufa, aí você vai ficar boa. Deu três horas. Ah, estou com fome, estou com fome. Aí você vem com açúcar cristalizado. Não, eu estou sem estudar. Você está preparando. Você está, você está atrapalhando. E para honrar o Borel do nome, a fada não perde a chance de dar aquela dancinha. Então depois, vamos lá. Ela não tem medo de fazer Enquete de Instagram Sinceridade é a virtude dela Ai Mara, vamos brincar de eu nunca Eu nem nunca brinquei Como é que eu vou saber? Eu nunca Eu nunca Desejei um crush de um amigo Mentira, sempre desejo Se der bonito então Eu não vou mentir, desejo muito Vamos lá, vou pro próximo Eu nunca dormi com meu ex Mentira, dormi demais Essa brincadeira não vai dar pra mim Essa brincadeira não vai dar Olha lá Eu nunca fiz xixi na piscina Toda hora Toda hora Fiz que é MG Pesado Vamos esse daqui sobre mim Com ela novamente Vai Fale três defeitos seus Ser bonita, ser gata e ser sensual Esses foram os meus defeitos Aplicativo que você mais usa Tinder, tô zoando Tinder, Uber Vamos lá Qual o seu time? Que time é teu? Que time é teu? No caso eu tô precisando do que time é teu Porque ninguém tá metendo nada Ninguém tá fazendo nada A pergunta não era essa Ela já trocou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos mudar Ele Tô fazendo três Vai Maior medo Maior medo? Vai ficar feia igual a casa nova A fada mostrou como ser plena Depois de ter uma Mikasa tatuada a seco no rosto Jogou o Grand Prix no ano passado A Mara da seleção tá aí sacando Roberta Monique Que pancada da Monique na Mara, hein? Que pancada E a Mara tem um astral Porque é a segunda bolada que ela leva no rosto Tá brincando com o trofoneiro De novo Vai lá Que legal, que legal A Monique ia pedir desculpa A Mara fez graça Tudo levando Tudo levando na boa, né? Olha a bola da Monique Esse tipo de postura faz tudo valer a pena no esporte Mara, ou se a D, é totalmente poliglota Sempre querendo aprender línguas novas M, 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 M Posso? Posso? Pode pegar até o sotaque, eu ouço a boca pra cacete Ai, mãe! Essa? Essa é a melhor pessoa Person Person É a língua! Gente, eu tenho sotaque, aqui, olha de cara Cara, eu tenho sotaque Por que vergonha? Não sou obrigada a falar certo Eu tenho que falar Posso falar raveme Português, mochuruca E agora vai ter que aprender italiano também, né? Oh, my God! Oh, shit! Oh, my God! Oh, my God! Estou já falando um japonês de língua E também dá uma de coach de língua portuguesa regional Vou pegar um Lidilete 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 Você sabe dizer isso? Lidilete Fada estagiária do Mr. M Dois, três e lá vai a mágica Fala, mano Ué, vocês tem que falar, ué! Cadê a mágica? Vai! Milita em podcast sobre não ter rede social qualquer indireta é uma mera coincidência Ai, por quê? Então, gente, é só um pouquinho sistemática, né? Como eu gosto muito, assim, de transparência, eu gosto de pessoas muito verdadeiras E eu acho que não são todas as pessoas Não botar aí uns 80, 90% das pessoas Que elas se mostram muitas vezes uma coisa que elas não são, né? E eu acho isso um absurdo E eu falo assim... E no vôlei também tem muito isso Às vezes a pessoa quer falar assim Poxa, eu não curto, não acho legal Por enquanto eu estou muito feliz Se você for parar, você arrumar sua casa, cuidar da sua vida Não vai sobrar quanto tempo pra ficar em redes sociais Mexendo com a vida dos outros, não Então, é mais ou menos por aí Ela é diva, mas não faz divice, atende todo mundo Alô? Alô, alô? Fecha aqui, ó, foco, 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 foco Onde começou o seu ac... Fala que vai! 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 Marcia, eu estou atrapalhando a entrevista aqui, ó Você está atrapalhando já? Não Você está atrapalhando Não está atrapalhando? Foco Gravando Meu olhar Estou comentando que a gente tem tanta gente aqui pra entrevistar, né gente? Vamos lá Vamos entrevistar quem? Essa pessoa aqui que muita gente faz campanha Mara, faz um Insta Sada que você é famosa, juro Aguenta essas campanhas Não, você tem um pedido de multidões Você tem noção que todo mundo pedindo sua existência no Instagram? Fada exemplo de superação, o mundo é teu E vocês acharam que não ia ter a risada mais isso? Icônica do mundo do vôlei? Segura essa! Por hoje é só pessoal! Gostaram desse tributo à dona do close da cidade? da seleção brasileira? Boa parte desse vídeo foi baseada na thread do Minas da Zoeira no Twitter E nós também estamos lá Aproveite para nos seguir arroba MR Volley E já vou deixar um spoiler aqui Teremos sim a segunda temporada do Paulistão da Zoeira e começará nas semifinais Ansiedade a mil! Se você gostou do vídeo Deixa o seu like e compartilhe com seus amigos Se não é inscrito no canal Aproveita para se inscrever e ativar o sininho Para receber os nossos vídeos em primeira mão Isso é tudo pessoal Até a próxima Kina! Música 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 Música